A seguir, Hora da Notícia. Reforma trabalhista em vigor e muita gente com dúvidas. Bom, a UPF oferece o serviço do Balcão do Trabalhador. E esse é o assunto que encerra a série de entrevistas sobre a reforma trabalhista. Nossa convidada aqui no estúdio será a coordenadora, uma das coordenadoras do Balcão, Francine Canzi. Que tal acrescentar virtudes nos 12 meses do ano de 2018? Esse foi o tema do calendário da Pai de Passo Fundo lançado ontem. A chegada das equipes que participam da competição nacional Baja Saia Brasil, que acontece neste fim de semana aqui na UPF. O fim de semana também vai ser de vestibular para a Universidade de Passo Fundo, de decisão do Campeonato Estadual de Voleibol Feminino. E a equipe BS Bills UPF está na final. A gente vai bater um papo aqui no estúdio também com o time. E ainda no acorde, um trabalho musical que está sendo feito nas escolas do município de Barros Caçal. Hoje é sexta, 17 de novembro, é Hora da Notícia. A proposta da Pai de Passo Fundo é que você acrescente 12 virtudes no ano de 2018. Bom, esse é o tema da oitava edição do calendário da Pai. O lançamento aconteceu ontem. Esse mural foi sendo construído aos poucos. Nele estão algumas das virtudes desejadas para 2018 pela APAI. Amizade, coragem, entusiasmo e bom humor são alguns dos exemplos. Mensagem que ficou bem clara tanto no calendário quanto na sua apresentação de lançamento. O coral Cantarte encantou o público. E para emocionar ainda mais, cada virtude chegou acompanhada de um fotógrafo. Na oitava edição, o calendário da APAI contou com a presença de 12 profissionais aqui de Passo Fundo. Eles registraram o momento de 14 usuários da entidade. Essas parceiras fizeram com que esse calendário ficasse lindo, que o 2018, cada vez que você virar, você vai ter uma alegria também. Vai ter uma virtude, ter transmitido ali, uma virtude. Um usuário da Pai, um fotógrafo legal que fez a foto. E lembrando todo ano que ela está aqui, aberta, gratuitamente, prestando um serviço à comunidade. Em primeiro lugar, é super emocionante, né? Trabalhar com os usuários da Pai, eles que, assim como uma das virtudes fala em pureza, eles é pura pureza, é puro amor, carinho. Então, para mim, como profissional da fotografia, retratar isso foi um desafio, mas um desafio maravilhoso, né? É também um reconhecimento para quem estava do outro lado da lente. Gostei, foi bom, muito bom. Gostei mesmo. Gostou uma coisa? Ficou feliz? Fiquei feliz mesmo. O calendário serve para nós financeiramente, muito importante, mas também mostrar para a comunidade. E também as pessoas que têm o calendário, vêm o calendário da Pai, lembram, porque nós precisamos muito da ajuda da comunidade, né? E também as pessoas que têm o calendário da Pai, lembram, porque nós precisamos muito da comunidade, né? No ano da semana, nós falamos aqui no Hora da Notícia sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor no último sábado. Bom, hoje, para encerrar essa série de entrevistas, nós estamos recebendo uma das coordenadoras do Balcão do Trabalhador. É um projeto de extensão recentemente criado pela Faculdade de Direito aqui da UPF, que presta esclarecimentos para a comunidade. Está conosco aqui no estúdio a professora e advogada trabalhista, Francine Kanzi. Seja bem-vinda à UPF TV. Olá. Em uma semana que é de muitas dúvidas, né? Sábado começou a vigorar a reforma e essas dúvidas, elas já começaram a aparecer no Balcão do Trabalhador? Certamente, esse momento, ele está de bastante indecisão e é muito recente ainda, né? Então, toda essa questão da atualização da legislação trabalhista está sendo, sim, procurada no nosso projeto de extensão do Balcão do Trabalhador. Bom, na sua visão como professora e também como uma advogada trabalhista, que aspectos, as mudanças são muitas, né? São mais de 100 alterações, mas quais os aspectos os trabalhadores precisam ficar atentos com relação ao que mudou de sábado para cá? Bem, na verdade, a reforma, ela se faz necessária e alguns aspectos, ela tem gerado várias inconsistências e várias discussões. Até mesmo porque nós tivemos, no próprio dia 14, tendo em vista a publicação dela no dia 11 e no dia 14, já tivemos uma medida provisória. O que está gerando maior transtorno e dúvidas para os trabalhadores são as questões do contrato de trabalho, do contrato individual de trabalho. O que vai mudar, o que pode acontecer quanto às questões de jornada, alterações de horas extras, quitação anual do contrato de trabalho. Essas são as dúvidas que o pessoal tem nos procurado e têm sido as maiores demandas do Balcão do Trabalhador. Agora, empregadores também precisam, obviamente, estar muito atentos a essas mudanças e também podem encontrar no Balcão como um local de orientação. Certamente. O Balcão do Trabalhador, ele faz o atendimento tanto à classe trabalhadora quanto ao setor empresarial. Tivemos também demandas do setor empresarial, onde empregadores já nos têm contatado para esclarecer de que forma mudará o contrato de trabalho a partir de então, quais são as condições e o que se tem que atentar para essas mudanças. A questão de estar sonegando ou não direitos dos trabalhadores. Existe uma preocupação muito grande também da parte do empregador para não contratar de forma equivocada. E nós estamos auxiliando na medida do possível e de acordo com a demanda, através dos atendimentos e também através de palestras, onde nós estamos orientando dessa forma. O Balcão do Trabalhador é bastante recente e ele não presta o serviço jurídico. Quem procura pelo Balcão não vai poder entrar na justiça por meio do Balcão. É apenas um local de esclarecimento. Isso, exatamente, Thais. Bom pontuar essa questão, porque o Balcão do Trabalhador é um projeto de extensão, então, da Faculdade de Direito, que visa o esclarecimento, orientações. Nós buscamos a inserção na comunidade com esse benefício que a UPF, a Faculdade de Direito, está trazendo para a comunidade em geral para prestar esclarecimentos. E veio numa excelente hora, onde veio a questão da atualização da legislação trabalhista com a reforma. e as demandas estão aumentando cada vez mais. Então, nós prestamos, além do atendimento, também esclarecimentos, orientações e, juntamente com nossos conveniados, nós também trabalhamos com a inserção no mercado de trabalho. Bom, palestras também são oferecidas por este serviço. Portanto, empresas, entidades, sindicatos que queiram entender melhor, podem fazer contato com vocês. Exatamente, podem contatar. Nós já realizamos algumas palestras sobre o tema da reforma trabalhista. De acordo com as demandas, nós realizamos palestras para idosos, para imigrantes, para o trabalho da mulher. Já realizamos várias em áreas específicas. E agora, a demanda maior é a atualização da legislação. Todas essas dúvidas que o pessoal tem enfrentado. E todas as associações, trabalhadores, sindicatos, podem contar com o nosso trabalho sim. Basta nos contratar e nós podemos ir até quem nos solicitar o nosso trabalho. Qual é o local de atendimento, o horário e como a comunidade pode fazer, então, para acessar? Bem, o Balcão Trabalhador funciona todas as tardes com o atendimento à comunidade no Campus 3 da UPF. E também, nas segundas-feiras, a partir das 8 horas, nós temos o atendimento com o nosso conveniado, que é a agência do FGTACINE, onde ali aparecem, então, e têm surgido as maiores demandas, porque o pessoal procura uma vaga de emprego e já quer o esclarecimento de acordo com a legislação trabalhista. Tá certo. Obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, e amanhã à noite acontece a primeira apresentação da Cantata Natalina em Passo Fundo. O espetáculo natalino, promovido pelo Colégio Notre Dame, começa pontualmente às 9 horas da noite, mas o público pode chegar até a praça, que fica em frente ao colégio muito mais cedo. Bom, atrações estão programadas já para a partir das 8 horas da noite. A Cantata terá outras duas apresentações em Passo Fundo, nos dias 2 e 7 de dezembro, sempre às 9 horas da noite. Em Carazinho, a Cantata será no dia 25 de novembro. E uma última informação, como há uma previsão de chuva para amanhã, a Rede Notre Dame fará comunicado por meio da imprensa, caso amanhã o espetáculo venha a ser adiado. A UPF realiza mais um vestibular de verão neste fim de semana e a gente prepara, é claro, também mais uma cobertura especial. A Fani é quem nos conta. A Fani. Olá, Thais, pois é, mais um vestibular de verão da UPF que está chegando. Bem, ele acontece neste sábado, então. As provas estão marcadas para as 2 horas da tarde, aqui no Campus 1 da UPF e também em toda a estrutura multicamp. São 8.870 candidatos inscritos e eles vêm de 18 estados brasileiros, justamente então para ter acesso aí aos 58 cursos de graduação oferecidos aqui nesta edição. E como já é tradicional, nós vamos estar aguardando a todos em um programa especial ao vivo neste ano com uma novidade. Nós vamos estar em dois grandes ambientes, neste espaço, que é o espaço Grandes Mudanças, que está sendo montado, e também no espaço Grandes Escolhas, que vai ficar dentro da livraria Mil Folhas, junto ao Centro de Convivência da UPF. E é nesses ambientes que nós vamos, nós duas, né, estar batendo aí um papo, então, com os candidatos, com os familiares, também com a reitoria. Vão passar por aqui convidados especiais, profissionais que já se formaram aqui pela Universidade de Passo Fundo e que retornam à casa para fazer uma outra graduação. Vamos contar também com uma companhia sonora, o do Jonatas Ferreira e também Jussara Gomes. O nosso programa especial é amanhã, ao vivo. Iniciamos ao meio-dia e trinta, vamos até às duas horas da tarde. Durante a tarde, vamos estar abastecendo a nossa programação, então, com boletins ao vivo. Você também pode acompanhar a nossa cobertura pelo Facebook, na página UPF TV. Nosso encontro, então, é amanhã. Aguardamos todos vocês, porque aqui é um espaço de grandes mudanças e também de grandes escolhas. Thaís, eu volto contigo. Até amanhã. Obrigada, Fanny. Amanhã a gente se encontra de novo, então, seguindo esse horário que a gente está sempre ao vivo aí, todo dia, ao meio-dia e trinta. A final do Campeonato Gaúcho de Voleibol Feminino é domingo. E no próximo bloco, a gente vai bater um papo com a equipe BS Bills UPF. Nós já voltamos. Ontem foi a premiação dos escritores vencedores do primeiro prêmio literário Cidade de Passo Fundo, voltado, é claro, para a produção local. Na categoria Romance, o primeiro lugar, Aquiles, o inconstante de Agostinho Boat. Na categoria Crônica, o primeiro lugar foi para Papa Francisco, Crônicas de um Pai Estreante, de Marlon Batista Moraes. Na categoria Poesia, o primeiro lugar ficou com Um Eu Poético, de Marlene Kremer. E na categoria Contos, o primeiro lugar foi de No Coração da Floresta, de Luciana Lulier. Muitas atividades culturais fazem parte da sétima amostra Teatro É Fazer, que vem movimentando Passo Fundo nesses últimos dias. Se você ainda não participou, dá só uma olhada no convite feito pela Sabrina Portela, aluna da Escola de Atores. Oi, pessoal, eu sou a Sabrina, aluna da Escola de Atores, e gostaria de convidar todos vocês para o espetáculo Mistério de Feiorinha, que acontecerá hoje, às 20 horas, no Teatro do Sesc. Os ingressos são um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães e gatos, que serão doados para instituições da cidade. E gostaria de convidar vocês para a programação do mês inteiro. Mais informações na página da Escola, Escola de Atores de Indústrias da Arte, e no Instagram, que é arroba Escola de Atores. E ontem à tarde, o temporal causou estragos aqui na região. Soledade e Maral foram os municípios mais atingidos. Casas, empresas e escolas foram destelhadas, e árvores e postes foram derrubados pela força dos ventos, como você pode ver aí nestas imagens. A instabilidade deve continuar nos próximos dias e a temperatura deve ser menor. Confira na previsão. Sábado de tempo encoberto, com previsão de chuvas, mínima 18 e máxima 24 graus. O sol aparece entre nuvens no domingo, mínima 15 e máxima 26 graus. Chegou a hora de ficar por dentro da agenda do final de semana dos atletas que recebem o apoio aqui da UPF. As categorias 2003, 2004 e 2005 do Esporte Clube Vila Nova Independente jogam no sábado em Teutônia, no campo do LG, contra o Juventus. No domingo, as categorias 2006 e 2007 enfrentam o Juventude no campo do Independente Vila Nova, em Passo Fundo. E o ciclista Ricardo Machado participa neste sábado em São Paulo, do MTB 12 horas. A prova será disputada num circuito de trilhas de 7 quilômetros de extensão. E a equipe de vôlei feminino apoiada pela UPF, a BS Bills, UPF vai buscar o tricampeonato estadual de vôleibol disputando a final neste fim de semana contra o Centro de Formação e Treinamento de Atletas de Alto Rendimento, o Cefa de Maral. O jogo será então às 7h30 da noite aqui no estúdio. Nós estamos recebendo uma parte da equipe BS Bills UPF. Está aqui do meu lado o técnico Gilberto Belavergiba. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, nós que agradecemos mais uma vez. Aqui é uma questão, até um ritual, né? Antes de uma final nós estarmos aqui sempre, né? Nós queremos ser pequentes para vocês, viu? Isso, isso, isso. Quero também agradecer a presença do time, parte do time que está aqui com a gente. Vou pedir para vocês se apresentarem aqui rapidinho. Meu nome é Jordana, sou oposta. Meu nome é Regina, sou ponteira da equipe. Meu nome é Martina, eu sou ponteira também. Meu nome é Jéssica, eu sou levantadora. Meu nome é Rafael, eu sou assistente técnico da equipe. E é claro que eles estão com uma certa apreensão em função da disputa. Mas antes da gente falar do próximo jogo decisivo na vida de vocês, que avaliação já se pode fazer, Gilberto, da atuação do time nesse campeonato? Primeiro, a melhor de todas, porque chegar numa final, né? São cinco anos de projeto, quarta final. Então, é uma história que foi construída aí a vários braços, né? E um braço importante e imponente de todo esse projeto é a Universidade da Passunda, a UPF. Então, nós temos só orgulho disso, né? Por fazer parte de um projeto de 11 anos. Se nós fôssemos escrever um livro de tudo isso aí, cada capítulo um ano, nós temos 11 capítulos aí, escrevendo uma grande história dentro do projeto Sacada Inteligente, e agora a BSBUS-UPF. Então, é um grande orgulho para nós podermos representar a cidade de Passunda em primeiro lugar, né? E o ano, ele está se sagrando como um ano importante. Tivemos altos e baixos, como qualquer equipe, né? Que está trabalhando em alta performance, mas nós temos a ambição e temos a consciência que podemos chegar no patamar maior que seria esse tricampeonato, né? Todo mundo é importante no processo e esse é o principal objetivo, digamos assim, né? A importância de todos para chegar a um denominador comum que seria o tricampeonato. Como é que fica a pressão que vocês recebem, eu pergunto para ti e para quem aqui do time estiver disposto a responder, como é que fica a pressão, essa pressão que a mídia faz, que daqui a pouco os patrocinadores também têm um desejo muito grande que vocês vençam. Tem alguma receita para lidar com isso de maneira tranquila, de boa? Olha, nós somos privilegiados nesse sentido, né, pessoal? Que, na verdade, nós não temos nem patrocinadores, né? Nós temos parceiros, mais do que patrocinadores. São aquelas pessoas, aquelas entidades, aquelas instituições, empresas, né? PF, BSB, entre tantos outros aí que nos auxiliam financeiramente, emocionalmente e são principalmente os nossos principais torcedores. Então, isso gera um clima familiar muito importante. E a questão do jogo é uma questão que ela tem que ser decidida dentro de quadra, né? Não nos bastidores, né? Os bastidores nós deixamos para os atores, diretores, enfim, o nosso negócio aqui é dentro da quadra. E dentro da quadra nós vamos tentar fazer o máximo que essa equipe, ela é vitoriosa por estar dentro dessa equipe. E aí o que nós queremos é isso, é que todo mundo se sinta bem, no ambiente agradável, né? Que é o ponto máximo de qualquer equipe, é isso. Tem algum ritual? Alguém aqui faz alguma coisa, Jordana, para que dê mais sorte ainda, já que competência vocês têm bastante, vocês treinam bastante para isso, aí fica só o quesito sorte. Alguém faz alguma coisa para que dê tudo certo aí? Eu não faço nada. A princípio a gente treina durante a semana, né? E se esforça bastante durante os treinos, enfim. Mas a ansiedade maior é até o momento do jogo, né? Então a gente fica naquela ansiedade durante a semana, fica na ansiedade até mesmo até a hora do jogo, até a hora que a gente começa a se fardar, colocar a joelheira ali, né? O momento que entra em quadra, essa ansiedade acaba até mesmo passando, acaba ficando, a gente se tranquiliza quando está em quadra. Que legal. Aí é focar no resultado, no jogo. O foco, na verdade, da ansiedade vai todo para o resultado do jogo, né? Para as ações nossas em jogo, em quadra. Que bacana. Quem é que vai fazer o convite, aquela convocação para a torcida? Decidimos aqui na hora, bastante democraticamente. Não é, Martina? Vai lá que está contigo, então, o convite. Bom, então, a gente quer convidar toda a comunidade, né? Para fazer parte dessa mais uma página brilhante, né? Que a gente está aí participando. E, bom, acho que, né? Está todo mundo convidado, todo mundo pode ir lá fazer parte. Vamos ao serviço de horário, local, tudo isso. Bom, eu vou deixar para o técnico dele. Ah, tá bom. Vai lá, Giba. Então, na cidade de Marau, no ginásio municipal de Marau, às 19h30, em ponto, como sempre é o voleibol, 19h30 o saque. Então, está todo mundo convidado, a comunidade convidada, você, torcedor de Passo Fundo, você que realmente torce pela equipe BS Bios UPF, que não é BS Bios UPF, é equipe de Passo Fundo. Então, está todo mundo convidado. Tá certo. Tem alguma promessa? Alguma coisa que ficou faltando aqui na entrevista? A gente combinou alguma coisa? Promessa tem. Vai rolar? Promessa tem, mas só eu e o Rafael sabemos. Nós vamos cumprir na segunda. Tá bom. Suspense. Mas vamos adiantar que a promessa será cumprida no caso de Vitória. Tomara. Vamos deixar como surpresa. Muito obrigada. Boa sorte para vocês. A gente fica aqui vendo o brilho no olho de vocês e torcendo que dê tudo muito certo, viu? Muito obrigada. Bom, e os competidores de carros mini-baja já estão aqui na UPF para a etapa sul que será realizada aqui na Universidade. O Jean Marmentini acompanhou agora pela manhã a movimentação das equipes. De hoje até domingo, 22 equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão estar aqui na UPF participando da competição Baja Sai Brasil. Essa que é uma das mais importantes competições de carros mini-baja do país. Para falar um pouco desse evento, a gente está aqui com o orientador da equipe da UPF, o professor Márcio Valber. Professor, a gente já vê que a movimentação está grande, as equipes estão chegando e a gente nota que agora é questão de ajustes e testes, né? Isso mesmo. Estamos recebendo as 22 equipes que vão participar aqui do evento de hoje até domingo. Hoje teremos as provas estáticas, amanhã as dinâmicas e domingo acontece um enduro de resistência, né? Com três horas de duração e estamos convidando a todos para vir prestigiar esse evento. Toda a comunidade externa, a entrada está liberada, né? E vai ser muito interessante acompanhar o evento, né? Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos alunos da UPF, que estão muito otimistas, né? Com uma boa participação nesse evento. Qual a expectativa da equipe da UPF, professor? Bom, como eu falei, a UPF está muito otimista. Ela vem numa crescente, vem com ótimos resultados na competição nacional. Também duas vezes quinto colocado na competição regional sul, né? Que é essa que estamos sediando pelo segundo ano consecutivo e pretendemos um lugar no pódio, né? Primeiro a terceiro lugar e as nossas intenções principais. Muito obrigado, professor. Reforçando o convite, então, é só vir em torno de 10 horas da manhã aqui no Portal das Linguagens, no campo central da UPF, acompanhar essa competição de carros mini-baja. Você que gosta um pouco de Enduro e um Enduro diferente, não pode perder. E a entrada é de graça. Vale a pena. A gente volta para o estúdio. Eles estão criando uma cena musical em Barros Cassal, cidade onde nasceram e que fica aqui perto de Passo Fundo. Estão, inclusive, inserindo a cultura do hip-hop e levando o rap para as escolas do município. Hoje nós vamos conhecer o trabalho feito pelo Zé Santos na parceria do amigo Marcelo Linhares. Salve, salve, satisfação total, Zé Santos. Estamos aqui trazendo o nosso trabalho, é tipo assim, malandro. Guerreiro nunca gela, guerreiro na amarela, guerreiro é guerreiro e eu vim pronto pra guerra. Guerreiro nunca gela, guerreiro na amarela, guerreiro é guerreiro e eu vim pronto pra guerra. Foi aos 16 anos que o rap gospel entrou na vida dele. No acorde de hoje a gente vai conhecer o trabalho autoral com a cultura do hip-hop, também com o movimento do rap do Zé Santos. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. É um prazer total. Total mesmo. E também do Marcelo Linhares, que é b-boy. Seja muito bem-vindo. O rap começou na minha vida a partir de 16 anos. Antes disso eu passei por algumas dificuldades ali, quase entrei em depressão. Coisa de juventude. Mas através da igreja ali, através de um congresso que teve, eu ouvi dois amigos meus cantando lá que eu conheci, o Diegão e o Zequinha, lá de Caxias do Sul, MDS. Através deles Deus tocou na minha vida, sim. E hoje o rap vem mudando a minha vida, sabe? Vem me dando cada vez mais oportunidades que antes eu não tinha conquistado e também aumentou mais a minha autoestima. Da mesma forma foi com você? É, foi basicamente também. Por causa que dele eu também tive um incentivo de buscar na vida as palavras boas, assim, pra expressar na rima, pra levar um incentivo a mais, a escurizada que tá evoluindo lá em Barros Caçal. E também gosto de dançar. Mesmo se mora numa vila ou é discriminado, através do rap ele pode trazer a mensagem ali de onde que ele veio e poder modificar todo o ambiente dele ali. E a tua música, ela conta fatos do dia a dia. Isso, ela conta fatos do dia a dia, as ruas, as drogas também, né, que vem destruindo muitos jovens também. Não só jovens, como adultos. A bebida alcoólica também, que a minha família sofreu bastante com isso. E através do rap, assim, eu venho cantando, eu venho trazendo a mensagem da salvação, tentando mudar a vida de pessoas também que já passaram por essa fase, assim. Tem um canal no YouTube lá, Zé MC, se alguém quiser lá se inscrever, agradeço. E estamos pensando em fazer um CD, talvez no final do ano vai sair, que eu estou estudando ali com o Maurício Lopes, a oportunidade para fazer lá de Caxias do Sul também. Se não sair no final do ano, vai sair ano que vem. Vocês estão se apresentando pela região, fizeram algumas participações bacanas aí também na mídia, né? Sim, sim. Eu participei da Batalha do Conhecimento da RBS finalista lá com o Taekiro, que era de Pinheiro Machado. Infelizmente, fiquei em segundo lugar, mas já foi uma vitória ter chegado lá, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Acorde. A gente vai conferir um pouquinho mais do som, então, a partir de agora. Parabéns pelo trabalho realizado, sucesso aí, certo? Obrigado. Obrigada a vocês mais uma vez. O Acorde de hoje vai ficando por aqui, a gente volta então na próxima semana. Acorde sempre para todas as formas de arte. Até mais. Salvão, direto aqui Zé Santos, De Passo Fundo, PFTV. É nesse pique, malandro. Guerreiro nunca gela, guerreiro na amarela. Guerreiro é guerreiro e eu vim pronto pra guerra. Guerreiro nunca gela, guerreiro na amarela. Guerreiro é guerreiro e eu vim pronto pra guerra. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Lembrando que amanhã nós temos um programa especial, é a cobertura do vestibular de verão da UPF ao vivo, a partir do meio-dia e trinta. Obrigada pela sua companhia, boa sorte aos candidatos ao vestibular de verão da UPF. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.